Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, serventuários aqui da casa, a imprensa aqui presente e a comunidade que está aqui presente, que nos acompanha aí pelas redes sociais, uma boa noite, quero desejar aí um feliz 2024 e que seja um ano aí de muito trabalho e de muitas conquistas aí para a nossa cidade. Bom, após, amigos, ponderar de forma consciente e muito tranquila, quero deixar claro que deixo espaço como líder do governo, antes que muitos me questionem os motivos, sejamos sinceros, amigos. Acredito que muitos aqui e também na Prefeitura nem sequer sabiam que eu exerci essa função no governo. E essa é a principal razão para que eu deixo essa posição. Hoje não me sinto alinhado a este grupo em ideias e ação e também por não me sentir parte mais desse governo. Não quero ser algo apenas bonito no papel, ter um cargo como líder do governo, porque quem me conhece sabe como eu, o Rick, penso e ajo. Desde o ano passado, muito antes das eleições, fiz todos os gestos que eu pude realmente para ajudar para que o André e o Deco virassem prefeito. Me dediquei, apoiei e emprestei toda a minha credibilidade ao grupo e ao nome do André, para que realmente ele imprimisse seu modelo de gestão para fazermos realmente diferente aqui em Brusque. E me parece que estou alheio do processo de condução dos trabalhos, pois desde então sequer recebi algum convite para juntos planejarmos, dialogarmos entre a Prefeitura e suas secretarias. Sequer eu fui apresentado ao secretariado como líder do governo. Quero enfatizar que desejo boa sorte ao prefeito, pois a cidade realmente merece uma gestão de primeira linha, conforme foi prometido em outubro. E esse é um desejo do fundo do meu coração, que ele faça um bom trabalho, porque a nossa cidade realmente merece isso. Afinal, vocês lembram que quando eu cheguei aqui nessa casa, o primeiro grupo que eu me aliei foi o grupo dos vereadores independentes, porque a gente vai realmente votar no que é interessante para a cidade e não votar no grupo A ou no grupo B por interesse de um governo ou de outro. Realmente eu vou votar no que é importante para a cidade de Brusque. E, dessa forma, retorna ao bloco independente aqui na Câmara de Vereadores, na melhor das intenções aqui com a nossa cidade. E também para finalizar, senhor presidente, a gente fez uma reunião com o presidente do partido a nível estadual ontem, com o meu grupo político aqui em Brusque. E eu deixei o meu nome também à disposição para, caso o grupo e o partido querer, eu vou disputar ou para vereador ou para um cargo não executivo como prefeito e vice-prefeito. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.